Esse é o DJ Bial Beats, dando tiro na concorrência, mas na cara não que é pra nos tragar melhor Hoje eu tô afim de embrasar no baile da Norte, tô afim de se envolver com o Bial Beats de Evolve Tô afim de se envolver com o Bial Beats de Evolve Pra bater a bunda na Glock, na Glock, na Glock Pra bater a bunda na Glock, na Glock, na Glock Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Pra bater a bunda na Glock, na Glock Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Pra bater a bunda na Glock, na Glock Os amigos de grau que eu peço de treta, os amigos de grau que eu peço de treta Tira do cão, te levanta a mão Na Gapistala, na Gapistala, na Gapistala, na Gapistala, na Gapistala, na Glock Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Vim pra bater a bunda na Glock, pra bater a bunda na Glock Esse é o DJ Bial Beats, tá no tiro na concorrência Esse é o Bial Beats, vai! Hoje eu tô afim de embrasar no baile da Norte Tô afim de se envolver com o Bial Beats de Evolve Tô afim de se envolver com o Bial Beats de Evolve Vim pra bater a bunda na Glock, na Glock Pra bater a bunda na Glock, na Glock Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Vim pra bater a bunda na Glock Pra bater a bunda na Glock Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Fico cheia de tesão, Bial Beats de Evolve Vim pra bater a bunda na Glock Pra bater bunda, bater bunda, bater bunda na Gantt Os amigos de grau que não pegam de tretas, os amigos de grau que não pegam de treta Tirando o coach levantar a mão, na capistala, na capistala, na capistala, passeio Os picos...s искos, cheia de tesão Rio 20 de 2025 Pra bater bunda, bater bunda, bater bunda na Gantt Pra bater a bunda, bater a bunda, bater a bunda na coque Esse é o DJ Bialbeats, dando tiro na concorrência Esse é o Bialbeats, vai, só tô mandelão Só tô mandelão Só tô mandelão Só tô mandelão